A número regimental declara aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião interior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.177-2017, em turno único, do qual designou como relator o deputado Coronel Henrique. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o seguinte requerimento. Requerimento 12.510-2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o reconhecimento no Estado de Minas Gerais, do risco da atividade e a efetiva necessidade do poste de arma de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituída, nos termos do inciso 9º, artigo 6 da Lei Federal 10.86 de 03. Autor, deputado Coronel Sandro. Em votação, o requerimento. Os deputados que discordam, favor, se manifestar. Aprovado o requerimento. Requerimento 12.477. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que esse subscreve requer, nos termos do artigo 103.3.c do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o time Sada Cruzeiro pela vitória da Superliga Masculina de Vôlei. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, a diretoria da equipe Sada Cruzeiro de Vôlei, a rua Guajajaras, 1722, Barro Preto, Belo Horizonte. Autor, deputado Mauro Tramonte. Em votação, o requerimento. Os deputados que discordam, favor, se manifestar. Aprovado o requerimento. Algum dos deputados presentes gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Mauro, deputado Fábio. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, eu só, primeiramente, bom dia. Eu só queria que ele me manifestasse, senhor presidente, sobre uma declaração de um jogador de futebol aí, muito, declaração muito irresponsável, um senhor chamado Diego Costa, que jogou aí no Atlético Mineiro. não estou aqui falando de esporte, mas estou falando da declaração irresponsável que ele deu aí a um veículo de comunicação, desfazendo do nosso patrimônio aí, imaterial, material, como quer que seja, material, do nosso pão de queijo. O cidadão fez uma declaração a uma certa entidade aí que eu fiquei revoltado, senhor presidente. Ele tratou o nosso pão de queijo, que é o nosso patrimônio mineiro, que sustenta milhares de famílias, que o mundo inteiro conhece, com palavras pejorativas ao pão de queijo, e por isso eu estou fazendo aí um requerimento na nossa comissão ou junto à Assembleia Legislativa, para uma nota de repúdio contra esse cidadão. Esse cidadão não pode vir de onde ele veio, não sei de onde o cidadão veio, simplesmente vem para Minas Gerais, não joga nada, porque eu não estou falando de futebol, mas não joga nada, vai embora. Falou mal de um determinado time aí, não é isso que eu estou falando sobre esporte, mas estou falando que ele acabou aí com o nosso patrimônio pão de queijo perante a rede nacional. Então está aqui a minha revolta, eu que sou presidente do turismo e gastronomia, na nossa comissão extraordinária, vou fazer uma nota de repúdio a esse cidadão, quero que ele receba isso, precisar um mando do CPEX para ele receber da nossa revolta. O pão de queijo é um patrimônio de Minas Gerais, milhares e milhares de pessoas e famílias sobrevivem, sempre sobreviveram, e nós temos orgulho de ter o pão de queijo como milhares. Infelizmente esse cidadão aí, num momento irresponsável, faz afirmativas terríveis sobre este nosso patrimônio. Eu não aceito. Muita gente pode aceitar, mas eu não aceito. Por isso, um presidente aí da nossa comissão de cultura, como membro também do esporte, então o cidadão mostrou que não é aí um esportista, nem um desportista, lamentável a afirmativa desse cidadão, que vai ter que ter repercussão, seu presidente. Obrigado, um abraço. Deputado Mauro Tramonte, eu assino embaixo das suas palavras, endosso plenamente o seu posicionamento, e para mim, eu vou dizer, vou ser muito mais enfático, deputado Mauro Tramonte, para mim não passo de um imbecil, porque dizer uma coisa dessas sobre a nossa cultura, a nossa gastronomia, e que é admirada no mundo inteiro, é simplesmente um imbecil. Conte com o meu apoio e endosso as suas palavras, deputado Mauro Tramonte. Obrigado, gostaria que você assinasse também em data propícia. Com certeza. Eu desconvoco as reuniões extraordinárias de hoje às 11h14h30h. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.